Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós, mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus meditado. Nesta alegria eu convido você a abrir sua palavra no livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 17 ao 19, que vai falar assim para nós no dia de hoje. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, príncipes aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, que palavra hoje forte para nós, aonde Deus vai falar para o profeta Jeremias, levanta-te e comunica tudo aquilo que eu tenho. E não tenhas medo. Levanta-te, sai da sua casa. Levanta-te, sai do seu comodismo. Levanta-te, vai aonde eu te mandar. Hoje a palavra de Deus é uma palavra de envio. Deus enviando um profeta para falar dele, no meio de pessoas, aonde iriam fazer guerras contra ele, aonde não iriam entender aquele, digamos assim, a mensagem de Deus. E Deus vai falar para ele, não tenhas medo. Eu estou contigo. Eles vão tentar te destruir. Eles vão tentar fazer tudo mal contra você. Mas você vai vencer, porque eu estou contigo. Olha que forte isso. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Meus irmãos, Deus é um Deus que defende os seus. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama para uma missão, Deus nos elege. Deus nos elege. E Deus nos envia e nos dá o Espírito Santo para que nós possamos ter essa força interior. Esse desejo de ser de Deus e de fazer a vontade de Deus. Só que a partir do momento, aonde nós nos escolhemos fazer a vontade de Deus, muitas vezes, o mundo ao nosso redor, pessoas ao nosso redor, situações ao nosso redor, são essas guerras aqui dessa leitura. Aonde tentam nos derrubar, aonde tentam desanimar os filhos de Deus, aonde tentam desanimar aqueles que são portadores da palavra, aonde tentam desanimar aqueles que querem levar Jesus a tantas pessoas. E muitas vezes, meus irmãos, não é lá fora, não é longe de nós. Não, muitas vezes é dentro da nossa casa. Muitas vezes são esposas que querem ser de Deus, que querem buscar fazer a vontade de Deus, que querem estar na igreja mais vezes, que querem estar no momento de adoração, que querem estar na catequese, que querem ir para o grupo de oração, que querem fazer a vontade de Deus. Pessoas que tiveram essa alegria de ter esse encontro com o Senhor, e o Senhor falou, vai, levanta, sai do seu lugar, vai anunciar, vai falar do meu nome. E muitas vezes é ali dentro de casa. A família começa a criticar, os amigos começam a se dispersar, as pessoas começam a falar mal de você, criticar o seu jeito de ser, porque você mudou. Mas por quê? Porque Deus deixou se encontrar por você. E quando a gente deixa se encontrar por Deus, e quando a gente vai ao encontro do Senhor, e Ele vem ao nosso encontro, e o Espírito Santo nos batiza, esse Espírito Santo é aquele que nos leva. O Espírito Santo é aquele que impulsiona, é aquele que leva a gente, mesmo sem a gente querer, muitas vezes. Esse profeta Jeremias muitas vezes não queria, mas Deus sempre enviava ele. E vá, vá, porque eu estou falando para você, senão eu te farei tremer na presença deles. Meus irmãos, quantas vezes nós não fazemos a vontade do Senhor, quando somos enviados, e o nosso coração fica angustiado. Quantas vezes as graças do Senhor não acontecem, porque nós deixamos o medo, deixamos a preguiça, deixamos as situações, deixamos pessoas, se envolver na nossa vida, no nosso coração, e nós não levantamos para fazer a vontade do Senhor. E nós ficamos ali, parados, esperando nada. E nada acontece. E uma grande angústia, uma grande dor, acontece no nosso coração. Por quê? Porque nós não alegramos o nosso Deus, com o nosso chamado. Sabe, meus irmãos, hoje o Senhor quer que eu e você, possamos entender uma coisa, Deus, ele não precisa de nós, mas Deus quer contar conosco. É diferente. Deus quis contar com este profeta, e Deus quer contar comigo, e com você. Então eu não sei, como você vive hoje. Eu não sei se você está vivendo um momento, onde você está servindo o Senhor, ou você tem esse desejo de servir o Senhor, mas todas essas guerras espirituais internas, todas as guerras dentro da sua casa, todas as situações de amizade, de coisas do mundo estão te envolvendo, e você tem medo de ser de Deus. Eu falo para você, faça a experiência de obedecer a Deus. Faça a experiência de obedecer o chamado de Deus. E você verá, meus irmãos, que Deus, ele sempre vai estar ao seu lado para te defender. E a vitória que é dele, vai acontecer através de você. A vitória que vem do Senhor, vai acontecer principalmente na sua vida. O que vai acontecer ao nosso redor, é uma consequência. As bênçãos que serão derramadas, é uma consequência. As lutas que terão vitórias, é uma consequência. O importante é levantar, ir e fazer a vantagem dele. Que o Espírito Santo de Deus possa te tirar do comodismo, possa te tirar dessa monidão que muitas vezes você e eu nos encontramos no dia de hoje. Para nos levantarmos, e juntamente com Jesus Cristo, com Deus Pai e com o Espírito Santo, fazermos a diferença na nossa geração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.